Olha, o sistema de transferência PIX está completando um ano de operações aqui no país. Quem traz detalhes é ele, Samy Dana. Exatamente um ano atrás, no dia 16 de novembro de 2020, o PIX começou a valer. Nestes primeiros 365 dias, caiu no gosto dos brasileiros com a possibilidade de fazer transferências em qualquer horário, sete dias por semana, a custo zero. Hoje, segundo o Banco Central, 112 milhões de pessoas usam o sistema de pagamentos automático, tendo cadastrado 348 milhões de chaves até 31 de outubro. Transações passaram de um bilhão, sendo transferidos mais de meio trilhão de reais. E o sistema já atraiu 7 milhões e 900 mil empresas. A principal vantagem, além da comodidade, foi o custo. Em um dia, chegam a ser feitas quase 41 milhões de transações via PIX, enquanto os somados, o TED e o DOC, chegam a 3 milhões e meio. A vantagem aí é óbvia. Enquanto os bancos cobram, em média, 12 reais para transferir dinheiro via TED ou via DOC, o PIX não cobra nada pela mesma transferência. E o fato de ser gratuito para as pessoas físicas e muito baixo o custo para as pessoas jurídicas é ótimo para a sociedade. Os consumidores saem ganhando, as empresas também, e ajudam a economia como um todo. O lado negativo é que o PIX teria estimulado roubos e sequestros relâmpagos que dispararam em São Paulo no mesmo período. Uma alta de quase 40%, isso só de janeiro a julho, que também levou o Banco Central a limitar as transferências para mil reais durante a noite. Apesar da maioria da população já ter usado alguma vez o PIX, uma pesquisa aponta que ele é o meio preferido apenas de 3,5% dos brasileiros. A pesquisa foi feita e conduzida pela Fundação Dom Cabral junto com a Brinks. 5,3% dos brasileiros ainda preferem pagar em dinheiro vivo. Outros 20% pagam com cartão de crédito ou débito e 4,5% usam o boleto. É uma ferramenta amplamente usada pelos jovens, que acumulam 60% das transações. Os mais velhos ainda podem avançar nesse sentido. Também é interessante que o PIX não para de evoluir. No próximo dia 29, ficarão disponíveis as opções de PIX Saque e PIX Troco. Portanto, será possível sacar dinheiro ou receber o troco em espécie em estabelecimentos cadastrados depois de transferir o dinheiro via PIX. É uma revolução que incorpora novidades a todo tempo e já fez grandes mudanças no dia a dia dos brasileiros.